Como que montar um foguete com um pedaço de um outro foguete que caiu se correlaciona a entender a si mesmo? Eu sou o Marcio Júnior, esse aqui é o inocente e bora então falar sobre linoleum. Uma primeira parte desse vídeo rapidinha vai ser sem spoiler, tá? As demais terão spoiler pra gente analisar tudo que esse filme propõe, pode ser? E no final a gente vai ter uma partezinha também com dicas de livros, filmes e uma hq que vai se correlacionar a essa ficção científica com uma perspectiva pessoal, beleza? Então bora juntos. Em linoleum então a gente acompanha o Cameron, o personagem principal interpretado inclusive muito bem pelo Jim Gaffigan e o Cameron é um apresentador de programa infantil de tv que tem aquela vibe de levar a ciência pro grande público de um jeito divertido, tá? E assim, ele sempre quis ser astronauta, ele até submete uma carta nasa, ele envia uma carta nasa pra tentar entrar no programa de astronautas, mas alguns eventos estranhos vão começar a rolar. Primeiro um carro cai do céu, depois um pedaço de um foguete cai no quintal dele. Enquanto isso um novo vizinho tá chegando nessa vizinhança e esse cara se parece muito com o Cameron ao mesmo tempo que de certo modo parece ser uma antitese do que o Cameron é. Mas o filho desse cara acaba fazendo amizade com o Cameron, com a filha do Cameron também, enfim. Já que o sonho então desse personagem principal é ser astronauta, esses eventos parecem levar ele a reconstruir um foguete na própria garagem usando os destroços daquele pedaço que caiu no quintal dele. Estranho, né? Enquanto isso, o relacionamento do Cameron com a própria esposa parece estar chegando ao fim, com um pedido de divórcio que é iminente, mas paralelo a isso, conforme os eventos surgem e se desenrolam, o Cameron sempre parece estar sendo observado por uma senhorinha que surge do nada. Bom, como dá pra perceber, eu contei dessa forma, o filme vai tendo diversos núcleos e eventos paralelos que culminam no fim em uma união de todos esses eventos. O filme até possui uma atmosfera muito agradável, mas o modo como ele se conduz faz você entender que existe um mistério por de trás e que é que aquilo não é só a crise de meia idade de um cara que quer ser astronauta e que vai construir um foguete. Existe um mistério que vai ser solucionado no fim, unindo todos os núcleos, unindo todos esses eventos estranhos que parecem não ter sentido. É um filme que parece beber de várias fontes e usa a ficção cientifica envolvida nesse filme como esse modo de dialogar sobre o lado humano dentro da ciência e como existe uma espécie de transcendência do racional, já que os humanos é que vão compondo parte dessa infinitude do universo, rolando um paralelo de como nós podemos conter também uma espécie de infinitude dentro da gente. E apesar de ter uma boa direção, uma excelente direção de arte de fotografia e um roteiro muito bem fechadinho, de fato, que estabelece inúmeros paralelos e inúmeras simbologias que a gente vai analisar nesse vídeo, em alguns momentos bem pontuais, o filme fica levemente enfadonho, talvez justamente pela enorme agradabilidade dele, mas é um mal necessário que o próprio roteiro entende que precisa passar por isso pra chegar onde ele quer chegar sem se queimar, sem queimar detalhes importantes. É interessante porque coisas que nem pareciam ser parte do mistério fazem parte da solução, entende? E o fim vai se tornar bastante interessante e até mesmo melancólico por causa disso. Num contexto geral, é um bom filme, vamos bater esse martelo muito mais positivo do que negativo, até mesmo dentro da neutralidade desses momentos que eu falei, sendo agradável, quase neutro, mas surpreendendo com mistério e com um fim. Bom, a gente finaliza essa parte sem spoiler por aqui, tá? Rapidinha, mas se eu te ajudei de alguma forma até esse momento, me ajuda também, deixa aquele likezão no vídeo porque me ajuda demais, vocês não tem noção, mas também fala comigo, comenta aqui se ficou afim de ver esse filme ou você já viu esse filme, o que você achou dele, bora trocar uma ideia aqui nos comentários e agora também bora analisar juntos o filme com spoiler. O filme me lembra vários outros filmes, mas a princípio ele me remete a estrutura de Mr. Nobody. O filme Linoleum propõe um aspecto ficcional da memória. Vamos lá. A memória é baseada em eventos passados, elementos que já não existem mais, que só estão aqui, que vivem na nossa mente e que são rearranjados de maneiras diferentes, extremamente não lineares. O que o filme faz é meio que aproximar eventos de acordo com a sensação que esses eventos tiveram, o sentimento, e linearizar pra gente numa linha do tempo só, então tudo que era do passado vai meio que se misturando. Isso ele também me lembra o filme Meu Pai, que a narrativa é não linear, mas vai se tornando linear com a aproximação de acontecimentos diferentes, mas que tem sentimentos semelhantes. É bem interessante esse filme, inclusive. Como o filme se apoia, Linoleum, se apoia no elemento ficcional da memória, algumas vão ser altamente ficcionais mesmo, dignas de filmes ficção científica. Mas a verdade é que a mente do personagem Cameron, próxima da morte, tá ali com a esposa Erin, relembrando tudo o que aconteceu na vida, tentando organizar as memórias da melhor forma que pode, mas acaba juntando elas, conectando elas. Como eles dizem, o paradoxo de Mobius, que não tem um lado. É tudo conectado, criando então um paradoxo na própria mente com as lembranças que o Cameron tem. Tanto é que nesse momento que o paradoxo é apresentado dentro do filme, é o Cameron indo visitar a si mesmo no asilo. A princípio, dá a impressão que é o pai dele, provavelmente devido a essa diferença de idade, a princípio. Mas quando o paradoxo é apresentado, que o pai dele fala, o pai se esquece novamente que tá falando, a câmera muda pro reflexo do espelho, enquadrando então esses dois juntos, aproximando esquecimento e lembrança, e os dois Cameron juntos. É a identidade a ser buscada, o espelho, é ele desesperado no fim da vida tentando buscar a identidade de si mesmo, ajudado pela Erin, mesmo porque o médico diz pro próprio Cameron que relembrar o passado pode ajudar, já que essas memórias estão se acumulando como uma placa de bactérias no dente. E como a mente busca uma espécie de linearidade no que é não linear, e como a razão se perdeu, é interessante porque o Cameron constantemente vê nessa realidade que ele vai criando na mente dele, as fitas do programa de TV que ele fazia, o programa infantil, que é praticamente o modo das memórias soarem realmente como memórias, relembranças dentro dessa realidade linear. Só que como ele não quer criar um momento de flashback nessa relembrança dentro do que ele já tá relembrando, ele se enxerga reassistindo o programa como um modo de inserir esses momentos do passado que ele era feliz, que ele gostava tanto. Tanto é que quando ele diz sobre entrar no universo particular, que são as memórias, nós entramos na imagem da TV, lá dentro. Como a Erin é quem provavelmente tá ajudando ele nisso, tá do lado dele, provavelmente ali do lado dele, sempre tentando falar sobre algum evento do passado, esse é o motivo pelo qual ela, como uma senhora, vai sempre surgindo a parada em algum lugar só olhando pra ele. Como ele tá ali, eu acho que é o porão, já bem idoso, senio, prestes a morrer e ela tá do lado dele, ele tem certos lampejos de onde ele tá e quem tá do lado dele. Então ele põe a si mesmo o idoso dentro dessa relembrança e ela também, e onde ele tá e o que ele tá vestindo. Como naquele momento ele tá indo pro hospital, praticamente onde ele vai ter uma luz muito forte nos olhos dele, é por isso que o filme se inicia com isso, com essa luz forte, porque vai conectar com o começo e fim. É interessante porque a gente inicia ouvindo como nós temos nosso universo particular a partir das nossas memórias e o filme meio que também finaliza retomando esse texto que nosso universo particular é como uma impressão digital, é muito única. É interessante porque, tanto por estar no início e no fim, o filme faz então essa referência ao paradoxo de Mobius, que não tem começo, não tem fim, mas não só. É uma impressão digital porque as memórias se rearranjam de um jeito único. Mas a verdade é que o paradoxo também está no fato de que o universo nos contém e nós contemos um universo. Ao mesmo tempo existe uma contraposição em que o Cameron enxerga beleza, sentimento, uma espécie de humanidade na ciência, uma humanidade que se projeta inclusive nisso, da gente ter um universo inteiro dentro da gente que vai se correlacionar à nossa mente individual. E o pai dele é oposto. Quando o pai dele assume o programa, ele meio que diz lá no programa, o pai dele, que o universo é meio impessoal, é ordem. É interessante porque indo nisso de esse paradoxo de Mobius, o filme vai misturando várias informações. Essa contraposição entre o Cameron e o pai dele, e o modo como eles interpretam a ciência, vem também quando numa fita lá do programa do Cameron, o programa diz que o universo é entropia e caos, se contrapondo a previsibilidade a previsibilidade impessoal que o pai dele fala que tem. No momento lá, quando o Cameron vai ser dispensado do programa, sabe? O diretor da TV diz que o pai dele, o pai do Cameron é que vai ser esse novo apresentador. O Cameron diz que aquele cara é a antítese dele e o diretor pergunta se é um nêmesis. O que, de certo modo, é ambas as coisas. É a antítese porque eles são opostos e é um nêmesis, porque ele quase atropelou o próprio filho. É interessante, né? E é interessante porque é uma rearranjação de memórias. Quando o Cameron tem esse papo com o diretor da TV e aí se fala sobre a antítese, em seguida a cena é o Cameron na bikezinha e o pai dele no carrão, demonstrando justamente como são opostos. Foi rearranjado de um jeito bacana. Agora, não seria muita coincidência de mais o Cameron ter um programa de TV e o pai dele assumir isso. Do meu ponto de vista, sim. O que rolou, do meu ponto de vista, é que provavelmente o Cameron realmente teve um programa de TV. Foi dispensado, já que a gente vê as fitas como essas memórias dentro das memórias. E como o novo apresentador seria uma espécie de vilão pro Cameron, quem acaba personificando essa vilania que ele, na relembrança, é o próprio pai. Porque é a união do sentimento, a rearrumação dos eventos, já que o pai sempre foi alguém que podou o Cameron e o novo apresentador representaria isso pra ele. Essa antítese, inclusive, entre ele e o pai, evoca, na verdade, aquela vibe de que algumas pessoas são são astrônomos e outras pessoas são astronautas. A partir do momento em que o Cameron se permite navegar no próprio universo particular, ele é um astronauta. Enquanto o pai seria, na verdade, um astrônomo, que só observe e poda. Legal sacar que quando o Cameron vai submeter a carta pra Nasa, enviar, é o momento em que o carro do pai cai lá no meio da rua. Tem uns aspectos importantes aqui. Obviamente, o carro do pai dele não caiu do céu. Aquele acidente é, na verdade, o acidente que rolou quando o pai do Cameron foi atropelar o próprio filho e acabou desviando, capotando o próprio carro. Então, porque ele enxerga como se caísse do céu naquele momento? Porque o carrinho que tava lá no porão deve ter caído em algum momento dessa narrativa e aproximou essas lembranças do acidente do carro com a queda do carrinho. É bacana também compreender que nesse momento da queda do carro, o Cameron tá literalmente pondo a carta pra Nasa, uma carta que vai ser recusada, essa inscrição vai ser recusada, aproximando muito essa quebra de sonhos. A quebra da figura do pai que tentou atropelar o próprio filho e a quebra do sonho de ir pra Nasa e ser astronauta. Legal sacar, inclusive, que o filme usa em diversos momentos uma contrapongé praticamente absoluta, que é uma câmera assim, tá? Que é uma perspectiva totalmente de cima pra baixo, quase isso. O que evoca dois aspectos. O primeiro aspecto é como se fosse um observador de fora, pairando sobre aquelas memórias, que é o caso do próprio Cameron mais velho estar flutuando sobre essas memórias de si mesmo. E outro aspecto é que seria como um observador enxergando as miniaturas abaixo, fazendo essa correlação entre micro e macro, tipo o carrinho e o acidente. Outro ponto bacana de sacar é que quando ele conta pra família sobre essa queda do carro, a filha, que na verdade é a esposa mais nova, e a esposa mais velha dele, acaba não acreditando muito nele naquele momento. Bacana entender que a filha mais nova chama ele de Cameron, né? Porque não faria sentido ela, a esposa, chamar ele de pai, né? E ele monta a figura de uma família feliz, com uma filha, uma esposa e um filho, né? O filho que morreu e que surge lá na fotografia como um fantasma, porque é justamente o que ele foi, que o fantasma é sempre essa presença incorpórea na memória, né? E ele monta isso porque nessa relembrança, o divórcio tem uma preponderança muito grande. Então ele tenta o que? Compensar várias coisas, criando outros membros, né? Criando a família feliz, porque a única pessoa que esteve e estava do lado dele estaria indo embora no divórcio, então ele precisaria dos filhos ali pelo menos. O que também é interessante porque une um contraposto. Apesar do divórcio, a Erin nunca saiu do lado dele, porque a verdade é que em determinado ponto ela reencontra o sonho que ela queria viver com o Cameron, as coincidências entre eles e não as diferenças. E ai que quando ele conta sobre a queda do carro, vamos voltar aqui, elas não acreditam, o que é um detalhe muito interessante na verdade porque é como se ele tivesse internalizado certas vozes que são dos outros. O que é psicologicamente correto, né? Muitas vezes o nosso ego ou qualquer elemento psicológico que nos barra, que nos envergonha, que nos limita mentalmente, são na verdade internalizações dos outros, que já foi nos dito. Nosso ego assume papéis das pessoas que nos podam mesmo, entende? O Cameron é muito imaginativo, então se aquelas vozes realmente partissem dele, provavelmente elas encorajariam ele. Mas a filha a esposa e a esposa não dão muita moral. E além disso, ele tem a voz do próprio pai que limita ele constantemente dentro da cabeça dele. E é interessante ter essa compreensão porque o filme que a gente vê é na verdade um rearranjo das memórias pessoais, ao mesmo tempo em que aparentemente a Erin tá narrando certas coisas pro cameron, fazendo essa narrativa se misturar ao que ele se lembra, correto? Sendo essa mistura disso uma confluência. Isso explica porque em alguns momentos a gente vai ver certos contextos no filme em que o cameron simplesmente não tá presente de forma alguma, mas a Erin ou a Erin mais nova esteve ou estava. Também pode ser um modo de referenciar como ela pertence muito a esse universo particular dele, sendo extremamente importante pra ele. E quando eles são jovens, por exemplo, a estranheza dos dois conecta eles. A particularidade conecta. Eles nasceram no mesmo dia, eles fazem aniversário no mesmo dia, óbvio. Criando essa espécie de paradoxo que o professor tava falando lá na aula, ao mesmo tempo em que na cena seguinte ao que o professor tá dizendo, a gente ouve o cameron dizendo que o universo tem uma força de atração que comanda o universo. E logo em seguida, a gente descobre que é a força da gravidade que une os corpos, mas o modo como o filme retrata isso é como se o cameron e a Erin tivessem de um jeito misterioso, até místico, destinados a permanecerem juntos, atraídos um pelo outro. Legal que nesse momento a direção tá ansiosa pra que a gente entenda que o jovem é o cameron mais novo. Porque o cameron tá narrando tudo isso lá no programa e ele fala você e eu falando sobre a Erin e ele, mas a direção mostra o que seria a filha dele e o moleque. Da hora, né? A real é que como se eles tivessem predestinados mesmo, o que é bacana porque é quase um conceito místico, mas que pode ser cientificado, tanto por essa força que une os corpos do universo, como pelo paradoxo matemático das 23 pessoas na sala em que duas provavelmente nasceram no mesmo dia e tem essa coincidência entre elas. E no dia do aniversário dos dois, é quando rola toda a questão do pai do cameron aparentemente unindo os dois ainda mais. E é interessante novamente como a verdade ela tá ali, meio que sendo ignorada. Quando ele vê um novo vizinho no jornal e aí fala que ele ganhou o prêmio Copley, né? A esposa dele fala que o pai dele também ganhou o prêmio Copley. E ele simplesmente ignora essa informação porque talvez, se ele conectasse esses elementos naquele momento, já faria ele perceber a verdade, e perceber a verdade faria ele encarar de pronto todo o trauma do próprio pai tentando atropelar ele. O filme parte dessa união de vários elementos, como já ficou muito claro. Então, às vezes, a gente vai ter que voltar novamente. Mas, como eu falei, ele meio que parte de um conceito transcendental em que uma pessoa parece estar destinada a outra, mas traveste isso de cientificismo. Aquela amiga da Erin diz que o Hannah é a conexão entre todas as coisas, né? Ao mesmo tempo em que você pode encarar isso como paradoxo de mobius. Hannah, místico e mobius científico. A verdade é que além de haver saber essa questão de uma pessoa quanto a outra, né? Do Cameron quanto a Erin, existe o contexto de que nós, o nosso eu, o que nos define, é também de fato a conexão entre todas as coisas. Dentro de nós convive nossos eus do passado. Por isso é interessante como o filme propõe essa convivência, né? Do Cameron jovem, do Cameron adulto, do idoso. É legal porque a direção ia criando umas coincidências. Cameron usa um suéter vermelho e o jovem usa uma jaqueta vermelha. Não é igual, mas é muito semelhante. Cameron idoso, uma hora coça a orelha, o Cameron adulto também coça a orelha. Esses diálogos que eles vão tendo, também, é praticamente como um diálogo interno, né? De nós com nós mesmos, entende? Mas o ponto é que o Cameron jovem não interagem com o idoso em momento algum, porque é como se o Cameron adulto fosse esse intermediador, provavelmente, né? Porque ele tá no meio do caminho, porque aí o idoso ele ainda se enxerga como mais jovem do que ele é. Existe um ponto de conexão além disso. Como eu disse, o carro caiu naquele momento, porque o carrinho provavelmente caiu em algum momento, mas o outro paralelo é que a nave também caiu, que também aproxima sentimentos. A nave que caiu permite que o Cameron se aventure nos próprios sonhos novamente. Mesmo que realmente aquilo nunca leve ele pras estrelas, é meio que um brincar de criança que permite que ele acredite em si mesmo. Tanto é que ele diz que fazendo aquilo ele vai provar o próprio valor. Fazendo então esse paralelo com o carro do pai dele caindo, o pai dele morrendo, que por mais tenso que seja falar isso, convenhamos, foi o pai dele que foi desacreditando do próprio filho. Fazendo então Cameron internalizar uma não valorização de si mesmo, uma não aventurança. Então a nave cair e isso permitir ele experimentar se correlaciona ao carro do pai cair, que na verdade é o acidente do pai, quando o Cameron quase foi atropelado e o pai sofre esse acidente e a Erin permanece ao lado dele. Essa força do sonho, da união e não da desunião. O filme nesses momentos inclusive me parece remeter um pouquinho a Donnie Darko. A turbina do avião que cai e não mata ninguém, mas permite que exista essa contemplação do que poderia ter acontecido, criando uma relativização do tempo em Donnie Darko e o modo como o tempo é relativizado aqui em Linóleon, mas através das memórias. A própria presença da Erin como uma senhora só observando, também me lembra aquela senhorinha de Donnie Darko que aparece em vários momentos a princípio. A verdade é que Linóleon parece beber de várias fontes do meu ponto de vista. O mistério junto com ficção científica, até mesmo as músicas, como isso se conecta ao senso de humanidade, ruptura do do linear, do lógico, me remete bastante a além da imaginação. Em vários momentos eu sentia essa vibezinha ali e eu gostei disso. Existe mais um paralelo quanto a reconstrução do foguete que é justamente a reconstrução das memórias. Mas não só. A construção do foguete é uma construção que vai descartar o que não dá pra ser usado e vai pegar certas partes que dão certo e outras partes do museu, da esposa, os backups e coisas assim. No momento, Cameron, jovem, diz que se espelhou muito no pai também, mas que praticamente não dava pra seguir tudo que o pai queria ou que era, porque ele não admirava muito dessas partes do próprio pai. Partindo então da correlação da queda do foguete, com a queda do pai, a reconstrução do foguete é essa própria reconstrução do Cameron, que pega partes bacanas, partes que a Eren ajuda ele a reconstruir, partes que o jovem Cameron ajuda, que o velho Cameron ajuda e ele constrói a si mesmo dessa forma. E ai ele diz que as pessoas vão ter orgulho disso, do que ele se tornou. A reconstrução do foguete é a reconstrução de si mesmo. Outro elemento interessante é o doutor. O doutor chama atenção pro Cameron adulto, da iminência da morte desse Cameron mais velho, certo? E é como se ele introduzisse certos parâmetros. É a morte, é que tudo tá rolando dentro da mente dele, a lembrança de que tudo aconteceu no aniversário dele. É como se o médico, na verdade, fosse tentando, na verdade, ele tinha o papel de trazer a realidade ali pra dentro. Tanto é que rola aquele papo, né? O Cameron deve ser racional? Não. Ele deve ser irracional? Não. Ele deve se ater ao que tá rolando, que pode ser algo real e mental também, certo? O porão também tem um aspecto importante. Porão em filmes, vamos lá, né? Eles costumam representar o aspecto inconsciente, que tá abaixo. A gente sempre fala disso aqui, né? O Cameron adulto, ele vai muito pra esse porão. Lá é onde tem o carrinho do pai, é onde tem o uniforme da NASA, né? Com o capacete quebrado, que representa o dia do acidente também. É lá onde ele e ele mais velho ficam conversando em alguns momentos. É como se rolasse essas coisas na narrativa que tá lá no inconsciente, que tivesse de certo modo inconsciente e vai tomando forma de outros modos. A técnica do filme é bem boa, bem boa. Só de rolar essa fragmentação do não linear pra se pôr como linear já é algo que eu gosto muito, me admira muito nesse roteiro. Ao contrário do filme Meu Pai, aqui o trampo é mais de roteiro do que de montagem, tá? Mas a montagem também tem uma predominância muito boa nesse filme. Não vamos desmerecer isso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, além do trampo da direção, dos movimentos, angulações de câmera, como a gente já conversou um pouco antes, uma coisa que me chamou muita atenção foi iluminação. A parte estética de direção de arte e de fotografia foi muito cuidadosa. É interessante sacar que quando o Cameron Sr. tá na cama e a Eren tá do lado dele como se aquela fosse a realidade, as cores ficam meio opacas, sem brilho. É uma realidade comum. Mas quando aquilo ligeiramente se transforma em memórias e relembranças, tem uma vivacidade maior. Vocês perceberam? A iluminação, as cores ficam mais evidentes e isso é muito bacana. A iluminação no filme inclusive teve um papel profundo, porque era como se ela em si criasse contextos próprios. Ela unia personagens, estabelecendo iluminação semelhantes entre eles, separando eles do contexto ao redor. Foi uma iluminação assim muito bem trabalhada, muito inteligente. Chama atenção inclusive pra aquela iluminação dos olhos do pai do Cameron. Eu amo. Eu amo essa técnica. Amo. Bom, vamos lá. Se você curtiu o linoleon, eu tenho muitas indicações pra te dar. Eu te indico realmente os filmes que eu fui mencionando. Começar pelo Mr. Nobody, que é sobre o único mortal que restou na terra. Ele tá rodeado de imortais e ele começa a relembrar a vida que teve e o quão poderosa é o poder da escolha e como isso pode mudar tudo. É um filme que trata essa dinâmica do ficcional real. Outro filme bacana de se ver é Meu Pai, que eu acho que tá na Netflix, que é sobre um senhor que tem Alzheimer e ele passa a relembrar certos momentos da vida dele, mas como ele tá confuso, ele vai misturando tudo isso, já que existe essa confusão mental. Então ele passa a misturar momentos, pessoas, de acordo com o que ele vai sentindo nesses contextos. É muito emocionante, muito forte, inclusive. Beleza? Bom, indico o Donnie Darko que apesar das enormes diferenças com esse filme, existem certas coincidências. É meio que sobre viagem em espaço temporal, sobre o Donnie Darko que ele passa a ver um homem vestido de coelho, depois que a turbina de um avião cai no quarto dele, mas ele não tava no quarto, então ele permanece vivo. Existe todo esse senso de mistério, do peso das escolhas e como isso vai se correlacionando a ficção cientifica envolvida. Quanto a ele, recomendo muito o livro que é praticamente o roteiro do filme, mas tem uns apêndices que vão ajudar você entender o filme melhor. Belezinha? Sigo aí na recomendação de além da imaginação, que é aquela série bem antiga que eu mencionei. A gente teve um remake mais recente que eu gostei também. Eu gosto muito da vibe da série que traz essa ficção científica de um jeito misterioso, aterrorizante, às vezes é bem bacana. E cada episódio é uma história diferente. Quanto a livros e HQ, que se correlacionam ao questionamento da realidade tangível quanto a percepção pessoal de memórias e experimentações subjetivas, eu tenho várias recomendações bem boas. Começo aqui por Valles, do Philip K. Dick, que é sobre um personagem que ele acredita ter sofrido uma revelação divina sobre a realidade ao redor, então ele passa a reinterpretar tudo ao redor dele de acordo com isso. É bem doido. É uma leitura muito doida. Tipo muito mesmo. Mas se entrega pra narrativa e vai. Confia em mim. As Cidades Invisíveis é bem curtinho do Italo Calvino. É uma leitura que te transforma. Sério. Que lança uma nova perspectiva sobre a cidade, vamos colocar dessa forma, sobre a realidade ao redor, demonstrando como tudo poderia ser diferente do que é, dependendo da perspectiva, como a realidade comporta e ela é composta de possibilidades. O personagem principal é o Marco Polo, que ele vai narrando as cidades que ele conheceu e tudo mais, e como tudo isso na verdade é impregnado de perspectiva. É genial. Ficções, do Borges, é minha próxima indicação, Borges. Na verdade eu recomendo facilmente vários outros livros do Borges se tu curtiu essa vibe. Nesse caso é um livro de contos, mas que aparentemente tem um narrador único, será? Que apesar das tramas diferentes dos contos que vão sendo apresentados, a temática por detrás acaba sendo sempre a metafísica evocando o ser humano frente ao infinito. Tem muito dessa coisa da infinitude do universo, a finitude do homem, gosto demais desse livro. Nossa, eu amo esse ator. E sigo aqui com o sobrevivente do Chuck, o autor de Clube da Luta, sobre um cara que sequestra um avião porque ele quer se matar, e aí ele vai contando a própria história pra caixa preta, pra caixa preta, pra história dele sobreviver a tudo isso. É um livro bastante crítico, tem esse humor bastante cítrico, ácido, evocando vários aspectos de crenças, inclusive religiosas, sobre como nossa realidade é moldada através dessas crenças que podem ser infundadas. Matador 5 do Kurt Vonnegut, do meu coração, se correlaciona muito com como a gente encara as memórias e a realidade. Depois de lutar na segunda guerra mundial, ficar totalmente traumatizado por caso disso, esse personagem principal se diz ter sido abduzido por extraterrestre, e esses ets não enxergam tempo como algo linear. Então ele aprendeu isso com os ets, e aí esse personagem passa a relembrar a própria vida de um jeito não linear, conectando eventos bem diferentes, mas semelhantes ao mesmo tempo. Tem uma HQ, que ela é de outro mundo, é bem excelente, mas só tem inglês. Gente, finaliza as indicações por aqui, eu espero que esse papo tenha sido bacana pra vocês, e se vocês curtem conteúdo de filmes, dá uma olhadinha na playlist aqui do canal de filmes, tem bastante coisa por lá, realmente tem muito conteúdo. Aproveita esse tempinho pra se inscrever, ativar o sininho, que eu espero do fundo do meu coração te ver nos próximos vídeos e até mais! E aí E aí Obrigado.